Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa latinha em formato de Oreo e também vou mostrar como fazer lip balm de Oreo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se você quiser continuar assistindo, é só vim comigo. Para o molde vamos precisar de alguma folha qualquer, de fita adesiva ou papel contact, vaselina, uma bolacha Oreo sem o recheio e cola quente. Pegue qualquer papel que você tenha na sua casa e cole a fita adesiva ou papel contact. Passe vaselina ou óleo de cozinha na bolacha Oreo para que a cola quente não grude. E depois cubra toda a bolacha com a cola quente. Espere secar por 10 minutos. Retire o molde que está grudado na fita adesiva. Depois, tire a bolacha e lave o molde com bucha e sabão. E vai ficar dessa forma. Para fazer nossa bolacha, vamos utilizar biscuit. Então como a cor do meu biscuit era natural, eu tingi na cor preta. Depois de tingir, pegue vaselina e passe no molde para o biscuit não grudar. Modele a massa de biscuit no molde até formar a bolacha. Faça isso duas vezes. Para fazer o recheio, vamos precisar de uma massa de biscuit na cor branca. E eu tingi também essa massa. E faça da forma que eu mostro aí no vídeo. Eu usei essa latinha, mas você pode usar o recipiente que você tiver aí na sua casa mesmo. E você pode usar o recipiente que você tiver aí na sua casa mesmo. Depois de ter feito a parte do recheio, agora é só colar a bolacha na latinha. E eu usei essa cola multiuso da Tec Bond. E depois de colar, está pronta a sua latinha. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz o lip balm. Para o lip balm, vamos precisar de vaselina líquida ou sólida, o que você tiver aí na sua casa. Se você não tiver a vaselina, pode usar manteiga de cacau e de óleo. Separe o recheio da bolacha. E depois triture a bolacha até virar uma farofinha. Coloque o recheio e a vaselina num copo de vidro. A quantidade eu coloquei pouca, pois minha latinha era pequena. E você pode levar ao micro-ondas por 10 ou 5 segundos. Ou em banho-maria, como eu fiz aí no vídeo. Até que fique bem líquida. E depois eu coloquei na latinha. Com o recheio branco, eu fiz da mesma forma. E depois eu acrescentei o biscoito que eu triturei. E para finalizar, leve ao freezer por 10 minutos até que fique bem firme. E ficaram assim os lip balms de óleo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e lembrando que não pode comer. É só para hidratar os lábios. Se você gostou, clique em gostei. Para eu saber que você realmente gostou do vídeo. Se você for novo ou nova por aqui. Se inscreva para receber os próximos vídeos. As próximas novidades que estão por vir aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. Que é no Instagram e no Snapchat. E até os próximos vídeos. Tchau!